Oi pessoal, aqui é o Guilherme Tristaz e estou com a minha irmã Jati. E hoje a gente vai abrir... Let's go! Então vamos começar esse. Vamos abrir. Let's go! Dois pacotes um dentro do outro, gente! Vamos abrir por esse. O que tu acha que ele deve ter aqui dentro? Maravilha. Mulher maravilha? Eu acho que vai ser o Homem de Ferro. Vai ser o Homem de Ferro. Opa! É Tony Stark, o Homem de Ferro, gente! Acertei! Mas tudo bem, o próximo deve ser a Mulher Maravilha. Consegui! Vamos tirar a Mulher Maravilha! Uau! Está ela aqui, gente. Está ela aqui. Maravilha! Que emoção da minha irmã. Nossa, a Jáfrica era mais peça que meu Homem de Ferro. Ali, cheio de peça. Como a minha irmã tanto adorou essa Mulher Maravilha, vamos começar por ela. Olha, gente. Veio essas pecinhas aqui, bem bonitinhas. Veio até uma mãozinha, na verdade. Isso daqui é o braço. Uma mãozinha a mais. Daí a gente guarda isso daqui. Se perdeu uma, já tem outra reserva. Então, olha, gente. Vamos montar. Está aqui o corpinho. Já veio montado. Tem o laço aparecendo aqui. Olha, o lacinho. Já adianta. A minha irmã está hipnotizada. Vamos encaixar esse braço aqui. Não, não. Agora, bota. Pessoal, voltamos aqui com a Mulher Maravilha montada. Que linda. Minha irmã está aqui. Se apaixonou. E, gente, olha só. Eu estou impressionado. Gente, é muita peça. Eu imaginava bem pouca peça. Que não é uma mulher maravilha, irmã. Olha o tanto de peça. Vamos começar montando. Gente, ó. Conseguimos montar ele. Tem bastante peça, ó. Tem outras peças aqui, ó. Que são para botar nele, ó. Como um escudo. Um escudo aqui daí. E aí protege. Tem esse estilo porca. Que daí é uma porcazinha. Tem esses outros. Que são um mini escudo. Dois mini escudo. Dois estilo porca. Tem esses outros azulzinhos. E esse aqui. Tu bota na mão enquanto ele está voando. Daí o fogo. O fogo. Deixa eu... Eu vou ter que encaixar, gente. É quando ele está voando. Daí fica assim. O fogo indo para trás. É esse fogozinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui na mão. É esse fogozinho aqui que fica na mão dele, ó. Daí quando ele fica voando, fica o fogo saindo para cá. Gente, daí, ó. Ficou. Ficou junto. Não atrapalha muito a brincadeira. Agora vamos para o próximo brinquedo, gente. Esse aqui é só da Jade. Só dela. E aqueles? E esse daqui, ó. Que é o que eu estou mais curioso. É para... É para os dois. Para mim e para ela. Opa. É de Lego também. Porque todos são de Lego. Gente, olha aqui. É um coração de Lego. Com uma bonequinha de Lego realista. Tem um robôzinho ali que eu adorei. Lego Friends. Ah, ele só abre. Gente, olha. Veio isso daqui, ó. Dois saquinhos com peças. Duas pecinhas que vieram fora. E aqui, ó. O manual de instrução. Eu também posso dar. Então, nem se preocupem. Isso é muito grande. Fica difícil de mudar. É fácil. Só seguir as instruções do manual. Tá. Jade, me dá essas duas peças aqui. Obrigado. E que você precisa mais de isso? Ah, eu estou vendo aqui no manual. Quatro vezes. Quatro desse daqui. Me dá mais três. Um, dois, três, três. Mas, gente, se eu brinco... Se tu tem uma irmã ou um irmão... Ó, daí tem um brinquedo tipo de montar que é pra eles. Daí tu, se tiver um manual, tu vê, separa as peças e pede. Que daí já vai saber se é o irmãozinho ou o irmãozinho. Me dá duas dessas... Ó, mais duas. Essas duas ali. Obrigado, Jade. Viu? Dá certo. Não dá briga. Não dá nada. Precisa desse? Ainda não, ó. Olha como está ficando. Precisa... Eu preciso, ó... Desce e desse. Deixa eu ver aqui no manual. Ó, gente, terminei o coração. Tá tudo certinho. Agora só falta a tampa. Pessoal, olha... Ele é feito de borracha. Esse cabelinho dela. Amiguinhos, é de borracha. Ó, tá tudo montadinho. A Olivia tá montada. E tem uma florzinha. Que amor. E, ó... Esse daqui é um robôzinho que me lembra muito o Awe. E o filme também. O nome é Awe. E ele é bem legalzinho. Assista um filme. Me lembra bastante. Até eu vou botar o nome dele de Awe. Porque não diz o nome dele, então. É pra inventar. Então eu já inventei. Pessoal, vamos abrir já o último. É! De Lego também. Vamos lá, Vi. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abre, abre. Peraí, deixa eu ver o que é isso. Peças Lego. É Lego Classic. Classic. Tu dá pra montar tudo o que tu quiser. Uou. Uou, ué! Aqui tem um helicóptero, aqui tem uma máquina de costura. Aqui tem um macaco, sei lá. Saando muito top. Vamos ver atrás. Uou, tem coisas que podem montar. Ih, tem rosa! Aham, tem rosa. Bonito, lindo, adorei. Vamos ver aqui, deixa eu só ver quantas peças tem. 244 peças. É muita peça, gente. Gente, é mais peça do que aquele Homem de Ferro. Vamos encontrar um que abre. Só isso? Uou! É muito peça. Uou, tem até um manualzinho pra montar várias coisas. Aê! Vazio. Só que esses três sacinhos já dá tudo aquelas que o Chico Chico falou ali. Oh, rosa! Ah, 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 rosa! Tô fazendo aqui ele, ó. Comecei o macaco antes da hora e eu tô fazendo a primeira área. Até que isso eu tô adorando. Muito legal. Uau! Uau! Vamos, gente. Ele tá falando pra você. Ha, 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 ha! Um olhão, ha, 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 ha! E caixa aqui. E caixa aqui. Caminhão. Eu até agora to passando. Ó, pessoal! Eu tô passando. Olha o macaco se balançando, olha aqui, gostei desse macaco, são só esses tipos de olhos aqui ó, olho quando ficou tonto, aqui ó, olho grande e outro olho pequenininho, dá pra fazer um pato, é um pato no balanço. Fizemos aqui ó, o patinho, que tem no manual, depois dali tem a finalização do macaco, daí ali no cantinho tem o pato, daí eu copiei e esse aqui ó, é o que eu inventei, é o Robo Dash, ó, ele dá o soco, que legal. Você aí, gosta de Lego? Nossa, adoramos Lego, né Jade? Então, bote aí nos comentários, qual Lego você mais gostou, desse daqui que é o monta tudo, ou esse daqui da minha irmã, que tem o Robozinho e a Olivia, a bonequinha, ou o Homem de Ferro e a Mulher Maravilha? Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal Guia Histórias, compartilhe com seus amigos e fui! Maravilha! 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 Todos prontos, sorte? Maravilha! 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 Ai, o que que é isso? Maravilha! Maravilha!